Ca-ca-ca-caral, tá de ra, tá de ra Várias mamas do Nubem que eu vou levar só pra Bié Várias mamas do Nubem que eu vou levar só pra Bié Vai ser pa-pa-pa-pa, pa-pa-palaz, pa-pa-palaz Aí vem o primo Você toda puta, só de vento Papo, papo, rapo, 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 rapo AGB, não, 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 não Papo, torcida a putaria, não deixa só Só não, só não pode abusar do meu mal Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Tão vem jogando, mulher Você tá no pau Você tá no pau, 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 você tá no pau Basta ele fazer um sucesso na internet, né? Quem tem que ter sorriso é foda Caralho, tá de rar Tá de rar Várias mamas do Nubê que eu vou levar só pra Biel Várias mamas do Nubê que eu vou levar só pra Biel Vai ser papapá, papapá, papapá Aí vem o primo Vai ser papapá, papapá, papapá Vai ser papapá, papapá, papapá Vai ser papapá AGB, não, não, não Papapá doce da putaria Não deixa fora, só não pode abusar Do meu mal Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Tão vem jogando, mulher Você tá no pau, no pau Você tá no pau, no pau Paga essa Você tá no pau, no pau Você tá no pau, no pau Pra bater a sessão, mas que eu vou só vou Basta ele fazer um sucesso na internet, né? Quem tem que ter sorriso é foda Tchau, tchau